Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo E aí, preparado para as novidades da semana? Então dá só uma olhada Música Programa vai mostrar a história de amor por uma bela Kombi A Jack Motors lança o SUV Jack T40 Ford lança a picape certificada para perseguição policial Rali da Suzuki chega ao Nordeste E Mitsubishi Cup faz estreia no Autódromo de Terra Você confere tudo isso agora no Bahia Motor Música O Bahia Motor vai mostrar agora a história de um ícone do automobilismo mundial A velha, tradicional e charmosa Kombi Nas mãos de um apaixonado Confira comigo Se você ou alguém de sua família já teve um veículo como este Com certeza você tem uma boa história pra contar Em 56 anos de história Este veículo já carregou de músicos e operários Até produtos alimentícios O meu carro, o meu xodó de hoje Traz a história inesquecível da Kombi Música 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 São 56 anos de história que chegaram ao fim em 2013 Afinal, estamos falando do mais antigo modelo em produção no país A Let's Edition teve a produção limitada a 1.200 unidades Apesar da saída das linhas de produção A Kombi sempre será lembrada pela sua versatilidade E não vai desaparecer tão cedo Podendo ser vista com mais frequência Em feiras livres e encontros de proprietários saudosistas Permanecendo na memória de muitos baianos Esta série especial tem forração diferente em dois tons E um acabamento interno que faz alusão às versões de luxo de décadas passadas As cortinas nas janelas relembram o design da década de 70 E sua traseira possui duas tampas Uma para a bagagem e outra para o seu motor Que permanece sem alterações mecânicas Música Agora vamos conversar com o proprietário da Kombi ano 2013, Ito Senhor Ito, me explica sobre a Kombi Qual foi essa paixão que você teve por ela Para poder ter ela na família há muito tempo Sempre tive Kombi E por último, quando eu ia pegar e que vi o estado dessa Fiquei com vontade de conservar Não usar em trabalho Só passei com minha família Entendeu? Eu fico até emocionado E para trabalho tenho outra na reserva Para fazer todo o serviço de estrada Vender minha mercadoria E assim vou vivendo e sempre guardando ela como um relíquio E você teve a necessidade de ter uma Kombi para trabalho? Como foi isso? Sempre tive necessidade de ter uma Kombi Eu tinha caminhões Eu tive uns três caminhões Deixei, me aposentei e procurei então uma coisa melhor Que é vender chocolate Entendeu? Então o transporte melhor que eu tinha era esse Serve para tudo Família e trabalho Entendi E em relação a manutenção hoje Já que essa Kombi não é mais fabricada Como é que faz para ter a manutenção Para poder manter a manutenção em dia? Eu tenho todo o cuidado E qualquer coisa que precisa eu boto Como botei ar-condicionado Botei travas em porta, em tudo Entendeu? E conservo ela Você ainda consegue achar assim peças e se precisar? Acho, encontro Qualquer coisa que tem Eles tem como reserva também Na própria empresa Eles têm Mesmo até que fosse mais das 10 ou 15 anos Eles sempre têm peças para ela Agora senhor Ito, o que eu reparei é que essa Kombi Ela tem um design diferente Um modelo diferente Ela é toda azul por dentro É algo inusitado isso É que o forro dela é de couro Eu fiz a proteção Mas para não estragar Porque é de passeio Então para não estragar Eu forrei os bancos Mas os lados são esses aqui Raso todo azul Tudo cortina Tudo já veio com ela Tudo Tudo completa Até o que era muito difícil que se vê Era um pneu coberto Até o pneu com socorro É coberto, protegido E você colocou algum item a mais Que não tinha na Kombi? Sim O ar-condicionado As trancas E uma geladeira Que temos também Para comer Viajando Tem o quentezinho E tem também uma geladinha Quando você passeia pelas ruas A Kombi chama muita atenção das pessoas? Muita atenção E tem uma maior preocupação minha É o seguro que eu tenho dela E que não dá nem para cobrir o valor que ela tem E que merece Entendeu? Então, mas eu tenho muito cuidado E se alguém pedir para dirigir Um familiar, um amigo Você deixa ou você tem muitos ciúmes? Ah, eu acho que não Aí só Ele que é meu genro Tem dois genros Como é? Neto Neto eu digo porque é casado com minhas netas, né? Deixo Mas com muito cuidado Ele aqui toma caramba toda hora Quando faz uma errada Eu tenho cuidado Porque ele tem uma profissão de carteira Há mais de 60 anos Vender? Nunca Aqui é herança Aqui é a herança que eu vou deixar para eles Os netos Minhas filhas Duas filhas que eu tenho Uma médica mora aqui A outra mora comigo em Baitaba Isso vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho É a única coisa Nunca pensei em vender nada Que é meu O meu carro O meu xodó de hoje Contou a história da Kombi do Sr. Ito Um modelo de 2013 Que teve a sessão especial de 56 anos É com você aí no estúdio, Daiane Música Música Mais um SUV no mercado brasileiro Para acirrar ainda mais a disputa Nesse importante segmento Desta vez Foi o JAC T40 Lançado em São Paulo Juliana Neves Estava lá É isso mesmo, Daiane O Bahia Motor Decolou até São Paulo Para conferir o lançamento Do novo SUV De entrada da JAC Motors O T40 Ele que vim com o mesmo motor Do seu irmão mais velho O T5 Um motor de 1.5 Com 127 cavalos de potência A JAC Motors A JAC Motors Aproveitou a boa aceitação Do T5 no país Para lançar o novo SUV compacto O T40 O modelo também estreia A nova identidade visual Da marca E agora que a gente já está A bordo do novo T40 da JAC Motors Vamos para o test drive Música O test drive aconteceu Na capital paulista Passando pela larga E expressa rodovia Dos bandeirantes Seguimos então Para a cidade de Amparo Pela SP360 O trajeto que teve Muitas curvas fechadas Ladeiras Paralelepípedos E até trecho De terra batida Nos levou ao local Da apresentação Do T40 A apresentação Ficou por conta Do presidente Da JAC Motors No Brasil Sérgio Habib Que demonstrou Entusiasmo Em apresentar Um projeto Desenvolvido Especialmente Para atender As preferências Do público brasileiro O terceiro SUV Da JAC No país Traz Além de todo O pacote Vasto De equipamentos De série E custo-benefício Atraente Ingredientes Específicos Para seduzir O exigente Comprador De SUVs Para saber mais Sobre a expectativa Da marca chinesa Conversamos com Diretor nacional De vendas Nicolas Habib Então Nicolas Há dois anos Esse carro Já foi lançado Na China Qual a expectativa Agora para o lançamento No Brasil? Esse carro Foi desenhado Por nós mesmos Da JAC Brasil Que era o plano inicial Montar ele E lançar Como carro brasileiro E aí Com tudo o que aconteceu Na economia brasileira Tudo A China acabou se adiantando Produziu o carro lá E agora a gente está Trazendo o carro para cá Mas a expectativa É altíssima Acho que a primeira Grande característica Do carro É que é um carro Muito Mas muito bonito Depois ele tem um Size impression Muito grande Ele é um carro compacto Mas ele dá a impressão De ser um carro Mais robusto Maior e tudo Tanto que A gente pode chamar O carro sem problema Nenhum De um SUV compacto Com gosto de brasileiro Por brasileiros Para brasileiros E um diferencial dele É a câmera frontal Ele tem Realmente É uma grande novidade No Brasil É a primeira marca Que vem como item de série Tem alguns países Que tem o... É muito popular Por exemplo Na Rússia Em alguns outros países É muito popular Mas nenhuma marca Tem como item de série A gente realmente Está sendo vanguarda nisso Principalmente no Brasil E se tudo der certo Daqui a um tempo A gente vai estar vendo No YouTube Vários vídeos aí De eventos interessantes Que acontecem Na frente dos nossos carros E qual o público-alvo Que você pretende Atingir com esse carro? Esse carro Ele é um carro Que atinge o Brasil inteiro Ele é um carro Muito bonito Ele é muito acessível também Ele é um carro Que traz muita tecnologia nele Ele tem uma câmera Um... 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 Um multimídia Super fácil de usar Qualquer pessoa consegue mexer nele Ele tem 8 polegadas Que é maior Normalmente ele vem de 6 Ou de 7 polegadas Ele tem uma câmera de ré Também Com uma definição maravilhosa Para te auxiliar na manobra Ele tem... É... Acendimento automático Dos farols Com... Quando você está abaixo De 40 km por hora Um auxílio Onde você estere o volante Para um lado Ele acende O farol de milha Do lado Do que você está estercendo É um carro Que traz assim Muitas novidades Com certeza Até por ser um carro Vai ser o carro de entrada Jack Ele vai ser nosso campeão de volumes Então a expectativa de venda Aqui no Brasil É máxima? A gente está trazendo 300 carros por mês Que é o máximo Que a gente consegue Para não estourar nossa cota Com o Inovar Auto E é em janeiro Do ano que vem Início do ano 2018 Estamos trazendo ele Na versão automática E aí a gente deve dobrar Ou triplicar Os números de venda Música Além de um espaço interno E volume de porta-malas Absolutamente incomparáveis No segmento O Jack T40 Vem recheado de itens de série A lista inclui Controles de estabilidade De tração Assistentes de partida em rampas Sistema de monitoramento Da pressão dos pneus Luzes de urnas de LEDs Piloto automático Faróis com acendimento automático Banco do motorista Com regulagem de altura Rodas de liga leve De 16 polegadas Direção elétrica Ar-condicionado E volante com revestimento em couro E comandos de som A relação de itens de segurança Inclui Freios a disco Nas quatro rodas Sistema Isofix Para prender duas cadeirinhas infantis E dois airbags O T40 Será vendido em duas versões Pec 2 e Pec 3 Com um único opcional A pintura bicolor O conjunto mecânico Do lançamento chinês É conhecido Motor 1.5 flex De 127 cavalos de potência Com etanol Inicialmente O modelo será comercializado Apenas com um câmbio manual De cinco marchas Mas a GEC já anunciou A chegada da versão CVT Para 2018 As primeiras unidades Já começaram a desembarcar E em breve estarão disponíveis Nas concessionárias De todo o país A Ford colocou no mercado americano Uma picape certificada Para perseguição policial A Ford F-150 Está pronta para aguentar o tranco A Ford F-150 Policy Responder Primeira picape certificada Para perseguição policial Nos Estados Unidos Conta com um potente E eficiente motor EcoBooster De 3,5 litros Que entrega Mais potência e torque Que qualquer outro carro De polícia Com 375 cv de potência E 65 kgfm de torque Respectivamente Podendo chegar A 100 km De velocidade máxima Contração nas quatro rodas Para o uso Em todo tipo de terreno É equipada Com a transmissão Ford Select Shift De 10 velocidades Baseado no modelo Off-Road F-150 F-X4 O novo veículo Tem a carroceria reforçada Com aço de alta resistência A cabine dupla Usa liga de alumínio De grau militar E pode transportar Confortavelmente Até 5 pessoas A F-150 A F-150 Policy Responder Recebeu aprioramentos Que incluem Sistema de freio E velocímetros Calibrados Com informações Da polícia As rodas de liga leve Aro 18 São calçadas Com pneu Todo o terreno Os bancos E assoalhos Tem acabamento Em vinil Para facilitar A limpeza Para o bom funcionamento Dos vários dispositivos Elétricos A bordo A picape Conta com um alternador De 240 amperes O para-choque dianteiro É reforçado Para suportar O choque Da picape Contra um veículo Em fuga Que possa ser Interceptado O engaste traseiro Classe 4 Tem capacidade Para rebocar Até 3,1 toneladas Além da sua capacidade De perseguição Na estrada A picape Pode atuar Em serviços De patrulha Off-road Em ambientes rurais Ou nas extremas fronteiras A F-150 Policy Responder Junta-se A mais ampla Linha de veículos Policiais Da indústria Norte-americana Confira agora A matéria especial No Bahia Motor Barcelona Uma das cidades Mais vibrantes Do planeta E foi justamente Aqui Na Cataluña Que a Volvo Escolheu Para fazer O lançamento Mundial Do novo XC60 O design Do carro É marcante Na frente Um capô longo Com paralamas Alargados E vincos Que denotam A presença Imponente Do SUV Farol Full LED Com nivelamento Automático E autodirecional Reforça A identidade Visual Inconfundível Da Volvo Cars O interior Do novo XC60 Utiliza materiais Naturais E luxuosos Tudo muito Sóbrio E sem Muitos Botões O destaque Fica por conta De um grande Display central Sensível Ao toque Que possui Todas as informações Necessárias Para o motorista Pela primeira vez Na história Da Volvo A apresentação Mundial Para a imprensa Do Brasil Foi feita Por executivos Brasileiros Isso mostra A importância Que esse carro Tem para a marca E para o mercado Brasileiro O novo XC60 É um dos carros Mais seguros Já fabricados Pela indústria automotiva E chega repleto De novas tecnologias A Volvo Toda vez que lança Um carro Ela sempre lança Algo inédito No mundo da segurança E nesse caso Agora Todos os sistemas De mitigação De colisão Eles também Trabalham Com assistência De direção Então é Por exemplo O City Safety Que freava Até 50 km por hora Caso tivesse um veículo Parado à sua frente Ele sofreu uma atualização Para 60 km por hora E além disso Se o condutor Pretender Fazer uma manobra evasiva O veículo Ele agora Automaticamente Te ajuda A exterçar o volante E a controlar O sistema de freios Para que você faça Essa manobra evasiva Da forma mais segura possível O teste drive O teste drive Foi realizado Pelas ruas e estradas Da região da Catalunha Foram mais de 350 km Mesclando estradas Largas Com outras Pequenas e sinuosas Mas não menos bonitas Para manter o carro No chão O utilitário esportivo Chega equipado Com tração integral Nas quatro rodas Com controle dinâmico De estabilidade O modelo chega Com transmissão automática De oito velocidades Acoplada ao motor T5 Drive E De dois litros Quatro cilindros Em linha Com turbo compressor Injeção direta De gasolina Produz 254 cavalos De potência Com reconhecida eficiência E baixo nível De emissão De poluentes O novo XC60 Será vendido No Brasil Em três versões Todas A gasolina O rali da Suzuki Chega ao Nordeste No próximo final de semana E a cidade escolhida Para receber a aventura Off-Road É Fortaleza Sinônimo De muita emoção Nordeste Sinônimo De praias Calor E por que não Off-Road No próximo final de semana Os suzuqueiros Irão se aventurar Por dunas E percorrer belíssimos Visuais dos arredores Da capital cearense Na etapa Do rali de regularidade Suzuki Off-Road As inscrições Para essa aventura Ainda podem ser feitas Gratuitamente Através do site www.suzukiveículos.com.br Não é necessária experiência Nem carros preparados Para participar da prova No rali de regularidade O objetivo é manter-se Dentro do tempo E velocidade Estipulados Pela organização A etapa no Nordeste É sempre um show à parte Além do visual incrível Fortaleza tem muita Trades Off-Road O que garante uma prova Repleta de emoção E adrenalina Para os participantes Cada carro inscrito Faz a doação De uma cesta básica Que é destinada A entidades assistenciais Do município Podem participar Os veículos 4x4 das linhas Gran Vitara Vitara Jiminy Samurai E Cider Kick Autódromo de Terra Em Cordeirópolis No interior de São Paulo Foi palco de 4 provas Emocionantes Do rali de velocidade Da Mitsubishi Música Nesta temporada Cada prova é uma surpresa A corrida em Autódromo de Terra Foi mais uma amostra De como a Mitsubishi Está inovando em 2017 Pela primeira vez Uma prova da Mitsubishi Cup Chega a cidade de Cordeirópolis No interior de São Paulo Para a quarta etapa do campeonato Em clima de festa E com grande público Que pôde acompanhar as disputas Em uma arquibancada montada Ao lado da pista A etapa do interior de São Paulo Proporcionou aos pilotos Uma série de novos desafios Os pilotos competiram nas categorias L200 Triton Sport RS L200 Triton ER L200 Triton ER Master ASX RS E Pajero TR4ER Uma das novidades foi o formato da prova Foram realizados 4 corridas de 40 minutos Com vários carros na pista ao mesmo tempo Protagonizando disputas diretas Portas diretas por posições Em uma especial norma de Coscoutries de velocidade O piloto compete contra ele mesmo Nesta etapa foi preciso ainda mais concentração Para não ser ultrapassado Outra mudança foi o papel dos navegadores durante a prova A principal diferença foi que a equipe era formada apenas pelos pilotos Em uma prova tão disputada E em um trajeto tão curto Qualquer diferença de peso no carro poderia ser decisivo Para poder contar com a ajuda de seus navegadores A maioria das equipes escolheu uma estratégia diferente para essa etapa Como era possível ver todo o circuito da arquibancada O navegador passava informações importantes pelo rádio A mudança no piso durante as baterias Foi outro fator que surpreendeu os pilotos durante a prova Com sol e muito calor A pista de terra foi se transformando no decorrer da etapa O próximo encontro das duplas da Mitsubishi Camp Será no dia 30 de setembro Em Votuporanga, São Paulo Onde será realizado uma prova maratona com 100 km Apesar da prova em Cordeirópolis não ter sido curta A especial de 100 km de Votuporanga Será ainda mais desafiadora Está chegando ao fim mais um Bahia Motor E nós continuamos nas redes sociais Como você já sabe Como o programa Bahia Motor no Youtube, Instagram e também no Facebook E você é super bem-vindo para deixar comentários, críticas E também para assistir aos nossos programas totalmente online Tá certo? Semana que vem temos um encontro marcado Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local E nós todos, a equipe toda do Bahia Motor Está aqui te esperando, tá bom? Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho